A gente sorria, quando o pecador estava na casa feliz, estava com o homem, quando estou feliz, gostei que o filho estava acordado para ver isso, nada disso, agora que eu cumpri a minha parte no trato, vou ter que cumprir a sua, e o seu filho, me parei comigo para o que eu estou fazendo. E aí E aí E aí A A A A A A Vai garoto, acorde logo, levante, vai, vem, acorde, acorde! O que é você? Onde estou? Meu pai se perdeu aqui, em troca de punhado de peixe, mas não diga não que você vale muito mais de peixe. Meu pai se perdeu? De onde ele está? Eu deixo parar com ele, vamos? Não! Agora você ficará muito bem aqui embaixo, e o seu pai muito bem ali em cima. Pai, quando você ficará aqui embaixo, eu tive um... ...jex de peixe. Agora você ficará com mais água na sua semana. Mas como foi bom ter a proteína? Aqui, nesse paraíso, você terá os direitos de conservar? ...que a proteína? Só não se trair nenhuma água ali no outro, ele está cortando. O resto é de talento. Pega alto, faça um dedo. Pega alto. Pega alto. Eu quero um pouco de chocolate. ...que a proteína. Já gostei? Pega alto. Comodou? Pega alto. E a partir de onde será? Ele está cortando. Comodou? A gente estava falando que o seu pensador está chegando ao terra, e a casa que ele vai apontando. A distância do seu esposo é o que a gente pode fazer. Ai meu Deus, por que será a minha irmã de novo? Ai meu Deus, por que será a minha irmã de novo? Amém. Amém. Bom dia, menino, me caiu do vasilho, me caiu do vasilho, me caiu do vasilho, me caiu do vasilho, me caiu sozinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Amém. 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 Tira, 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 tira. O que é isso? 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 O que é isso?